Como é que é pessoal? Estamos aqui com o 440i, um 440i que pertence ao jogador do Porto. Nunca pensei que a minha carreira profissional me pudesse trazer pessoas com um status destes. Estamos a falar de uma pessoa importante, pelo menos para mim, causa-me uma sensação de conforto, de realização enorme. Quero agradecer desde já ao jogador, não vou dizer quem é por uma questão de sigilo, mas quero agradecer a ele pela confiança depositada em nós. Espero que goste conforme isto está, porque quem trouxe o carro foi o manager dele, por isso eu não tive a oportunidade de falar com ele diretamente. Ele mandou o empresário dele para trazer o carro, para nós reprogramarmos e fazermos aqui estas coisas que a gente faz. Então falando agora aqui um bocadinho do carro, este é um 440i, 326cv, ok? Ele mandou o original 323cv, ok? After tuning, depois de a gente shipar o carro, o que é que eu fiz ao carro? Meti um stage 1 um bocadinho mais agressivo, também para mimar aí o nosso jogador, não é? Estou a ficar contente. Colocámos pops and bangs, bastante loud, bastante loud, very loud, para se notar. A caixa de velocidade está mais rápida. O pedal de acelerador está bastante mais reativo. Assim que se toca ele está a responder. E é isso. Ele mediu 400cv, mediu 510cv de torque. A temperatura aqui também não está muito boa, o motor esteve aqui no bangkiss há algum tempo. Eu acredito que ele até poderia ter feito um bocadinho mais, uns cabelitos mais. Mas pronto, já estou contente com o resultado. Resta-me mostrar-vos, se calhar, um bocadinho daquilo que é os pops and bangs deste carro. E continuo aí, obrigado pela força. Mais uma vez um agradecimento ao jogador que, pronto, depositou essa confiança em nós e que pediu empresário dele para trazer cá o carro dele. Estou muito contente, muito feliz. E pronto, é estas coisas que a vida me vai dando e vai-me dando cada vez mais força para continuar. Pessoal, grande abraço. Agora vamos ao bicho, pops and bangs. Ah, pois é, pois é. Depois que há-me chegaste, fiz aqui a folha, não é? Mostras aí, direitinho. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, espero que tenham gostado. Hoje é um dia feliz para mim, é um dia fixe. Hoje estou para onde ver o outro. Hoje estou muito feliz. Fiquem bem pessoal. Lezze!